Fala pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a criação hoje. Dá um giro aqui. Agora tá um sol bem forte. A galinha tá toda escondida aqui na sombra. Vou mostrar o céu pra vocês como é que tá aí. O céu tá azulzinho. Dá uma olhada no galinheiro lá como é que tá. Aqui tá a cama de frango que foi tirada a última vez. As caixas d'água que a gente guarda, a cama de frango, estão tudo cheio ali. Tínhamos que deixar dentro dos sacos mesmo, mas aqui ela vai curtindo também. O galinheiro aí. Aqui do lado tem duas galinhas chocando, já vou mostrar pra vocês ali dentro. Aqui tem o Sebrite. Aqui tá vazio, né? E ali também. Vamos usar pra colocar esses pintinhos que vão nascer. Ó, a galinha tá vindo pra cá. Dá uma olhada ali atrás. Aqui tá aquela cobertura que nós fizemos nova. Aproveitamos aqui, ó. A gente tinha feito com... umas madeiras quadradas, tava meio feio. Agora aproveitamos pra fazer uns... uns bracinhos aí de eucalipto, fica mais bonito. Vamos ver o ninhozinho se tem alguma coisa aí dentro. Tá ali as galinhas d'angola, o casal. Comendo. Vamos ver dentro dos ninhos aqui se tem alguma coisa. Os galinhas tão meio devagar agora ultimamente. Tem aqui dois. Esse aqui é de galinha. Brahma. Esse aqui é o ovo da angola, ó. Já fiz um vídeo anteriormente, aí vocês podem até procurar no meu canal. Falando a respeito da diferença, né, do ovo de angola pro ovo de galinha. Mas aqui é só comparando, vocês podem ver. O ovo de angola ali, ele é mais bicudinho, né. Ele é tipo meio triangular, o ovo de angola. O formato dele é bem pontudinho. E bem redondinho aqui na bundinha dele. Vamos tirar esses ovos aqui e botar na... Tem uma caixa aqui em cima. Aqui, ó. Aqui tem o ovo da galinha poideira. Olha mais um ovo da angola aqui, ó. Esse aqui sai o mais pintadinho, ó. Olha que bonito esse ovo. Vou colocar um do lado do outro, ó. Da mesma galinha aqui, ó. Da mesma angola, ó. A diferença, um bem pintadinho e o outro um pouco menos. Da mesma galinha. Vou dar uma olhada aqui, ver se tem mais. Olha, tem uma galinha aqui dentro. Olha aí, bravo, hein. Olha aí, bravo, hein. Olha aí se ela tá com o ovo embaixo. Não tem nada. Aqui tem mais outra. Olha lá, tá com o ovo. Olha lá, tá com o ovo. Aqui no vídeo anterior tem três. Não estão aqui para mostrar para vocês. Tem três franguinhos Brahma. Eles estão dormindo aqui, ó. Eles dormem aqui em cima e defecam no ninho, ó. Vejam como fica tudo sujo. Fica fedendo, ó. E a cama fica meio molhada. Tem que resolver isso daí. Aqui estão os pinteiros Estão todos vazios agora Tinha umas galinhas choca aqui A gente Tirou Soltou lá junto com os garnisés As galinhas choca estavam aqui E antes um pouco disso Até não mostrei em nenhum vídeo A gente estava com esses dois pinteiros de cima Com as angolinhas Fechadas aqui E aí a gente soltou elas Já estava ficando um pequeno espaço A gente soltou elas Em um pinteiro tinha só uma E no outro tinha seis Aí assim que a gente soltou elas já se enturmaram Depois eu vou mostrar para vocês O bandinho de angola Então é uma coisa mais linda Embaixo tudo vazio também Aqui está aquele comedouro de sempre O bebedouro ali Coloquei mais um bebedouro aqui Vou mostrar para vocês que também Eu fiz hoje de manhã Aqui ó Mais bebedouros Desse com nipo Eu consegui arrumar essas garrafas Isso aqui é garrafa de chope É um chope que vem na garrafa de plástico E essa garrafa eu gostei dela Porque ela é marrom Ela é escura Então ela deixa criar menos alga dentro da água Ela não deixa ficar verde a água dentro dela Então é a primeira vez que a gente vai usar essas garrafas E parece que vão ser boas E esse nipo aqui vocês podem ver que é uma cor diferente Geralmente eu uso o amarelo Geralmente eu uso esse aqui ó O amarelinho ó Mas agora eu comprei Comprei da China Esse vermelhinho Vamos ver o que Eu achei ele mais complicado para instalar Ele vaza Ele vem com uma borrachinha junto Mas só que ele vaza muito Eu tive que usar silicone para colocar esse nipo na tampinha Mas com silicone ficou bom Aí agora Aqui uns dias eu vou botar E vamos ver se ele Ó tem até um restinho d'água ainda Vamos ver se os animais se adaptam bem Eu fiz um teste E parece que eles conseguem tomar Tomar água Ele sai um pouquinho mais de água do que o outro Do que o amarelinho Coloquei até para os franguinhos sebrates Eles conseguiram tomar água Então daqui uns dias Quando a gente estiver usando eles em definitivo Já dou um feedback para vocês Se prestam ou não Mas também foi muito barato Comprei 20 desses nipozinhos 20 por 28 reais Muito barato Aí a galinhada Vamos ver no botoninho ali se tem alguma coisa Tem dois ovos Aí ó Fechou uma dúzia Agora os ovos da Angola Até a gente está Comendo Porque A gente já tirou umas crias Aqui Tem mais uma galinha chocando ali Angola Então Estamos consumindo como ovo normal Ovo comum Ver se eu consigo mostrar para vocês Aqui o bandinho de Angola Cadê elas Olha estão ali Aqui tem uma galinha Brahma Dark Ali uma mistura de Dark com Buff Ali está o casal de Angolas Ali atrás Esses dias o vizinho deu pra gente aqui um macho de Angola daquela lavanda Coisa mais linda Só que daí ela acabou fugindo da nossa propriedade e voltou de novo lá pra chácara dele Nós vamos ter que pegar ela a próxima vez que ele der de novo pra gente essa Angola A gente vai ter que deixar ela uns dias fechado aqui em algum pinteiro pra ela se acostumar aqui Olha que galinha bonita essa daqui E grande também Deixa eu ver se eu acho as Angolas Aqui estão os garnisés Já fiz vários vídeos Mas tem um punhado Eles gostam de ficar empuleirados nas árvores Aqui Tem 14 14 garnisés Desses filhotes E mais um Desse galinha aqui Que a gente comprou como se fosse uma franga E é um macho Veja só o tamanhinho dele perto do galo Brahma Dark Mas é um Cisquinho E já está cruzando com as galinhas Já com as Brahma Vixinho Olha a passarinhada cantando Sabiaba A gente viu Que tranquilidade Vamos ver se eu consigo filmar essa turminha aqui Ixi Eles se iniciaram aqui Até meio empuleirado Aqui Não sei se vai dar pra ver Vou mostrar as Angolas pra vocês lá As Angolinhas E é engraçado O que é engraçado É que já não é a primeira vez A gente tira as Angolas da galinha Depois fecha elas E depois que a gente solta Elas acabam adotando uma galinha aleatória Assim como a mãe delas Elas adotaram uma galinha amarela ali Ficam andando atrás dela E nem Sendo que nem foi a galinha que chocou elas Esse é aquele galo aqui Estou querendo deixar ele pra ver se Deixo ele pra reprodutor E as Angolinhas tem sete Três, seis É pra ter sete Ah, estão todos aí Seis são da mesma chocada E a outra é De uma outra chocada Mas são todas irmãs Todas filhas Daquele casal lá Que eu mostrei pra vocês Estou atrás do galo Vou voltar pra lá Mostrar o resto lá Dos bichos Mostrar aqui as galinhas Estão chocando Que calor Meu Deus Estão as duas chocando No mesmo lugar aqui Essa aqui está chocando Foi minha mãe que colocou Se eu não me engano Quinze ovos de Angola Ela está chocando aqui Tem quinze ovos embaixo dela Vamos ver se ela está Assim Quinze ovos de Angola Ela está chocando E essa Essa aqui eu nem vou mexer Porque ela é uma galinha mais brava Essa daqui Essa aqui se eu não me engano Quinze ovos de Brahma Tem ovo de Brahma De poedeiro De tudo Quinze ovos também Essa aqui vai nascer Antes do que a Angola Foi botado no mesmo dia Chocar Só que no caso O ovo de galinha Nasce Mais ou menos Seis dias antes Do que o de Angola Olha aí as duas Vou mostrar agora O Sebrite Para vocês Como é que está Coisa mais linda Olha lá Na verdade É aquela galinha ali Que as Angolinhas Adotaram como mãe Essa galinha amarela Ela não estava lá embaixo Mas elas andam o dia inteiro Atrás dessa galinha Olha o Sebrite Que coisinha linda É um dourado E dois Prata Um Sebrite dourado E dois Sebrite prata Pelo que eu tenho observado Aqui eu acho que o dourado É macho Já tem uma cristinha E o prata ali Eu acho que são duas fêmeas Mas é muito lindo Esse bichinho Tomara que seja um machinho Só e duas fêmeas A gente consegue Misturar eles Estão com um comedor gigantesco Aqui Mas é Ontem A gente tirou A galinha A mãe deles Que ela começou a botar Aqui dentro E aí Quando a galinha Geralmente começa a botar E está junto com os pintinhos Ela Já quer sair fora Então Tem situações Que até aconteceu com a gente Que a gente deixar a galinha Junto E ela começar a botar E ela começar a judiar Dos pintinhos Então Como está calor Também a gente já tirou a galinha Era uma brama dark Que estava chocando Acho que Acredito que seja Até aquela ali É até aquela galinha Ela fica meio rodeando Aqui por causa deles É essa daí É a galinha mais velha Que eu tenho na criação Foi a primeira Galinha brama Que eu arrumei Que foi essa daí Peguei ela Quando era um pintinho Com sete dias Já deve estar Acho que uns Quatro, cinco anos Acho Vamos ver se arrumamos Mais ovo de Sebrite Para aumentar O plantel Mas O bichinho é perfeito É muito bonito Fizemos um puleirinho Para eles aqui Já ia acostumando Olha a galinha Chamando eles Aqui tem a aguinha deles Aqui tem mais um de verdura Acho preto Lá tem o bigarrafo Vamos dar um último giro Aqui Olha a nossa amiguinha ali O galinha Que era galinha E na verdade Nós descobrimos Que era galo Olha as angolinhas Que era galinha ali Amiga 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 E acho que é isso aí, pessoal. Deu para dar uma atualizada aí para vocês. Quem gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo aí, deixa o comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço.